E aí, senhores, novamente aí, ó, enfim, eu vou lançar o vídeo, tá aí, ó, espero que vocês gostem do que vai ser mostrado aí, eu estou fazendo essa introduçãozinha porque eu não falei nada no vídeo, só filmei, né, então é isso, qualquer coisa, informações das motos estão na descrição, o que a CB300 tem, o que a CBTwister tem, o que a Twister carburada tem, o que a Suzuki S tem e o que a Ninja tem, tudo na descrição, então leia a descrição, maravilha, não se esqueçam de se inscrever, você que é novo que está chegando agora, se inscreva no canal, deixa o like, porque o like ajuda muito a YouTube recomendar esse vídeo, maravilha, beleza, então assistam até o final, espero que gostem, acompanhe aí e aí O que é isso? Não, não. Vamos marcar a velocidade lá. Vamos marcar a velocidade. 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 Vamos marcar a velocidade.